Como é a política na época das eleições? Me ajuda aí na época da eleição agora, cara, por favor, por favor, vamos tirar uma fotinho comigo, porque o cara tem muito brother, cara, eu gosto muito de ti, olha lá, olha aí, ó, isso aí, ó, isso aí, ó, isso, ó, tá aí, ó, fotinho, ó, lembra de mim, ó, tá, lembra de mim, por favor, cara, eu te amo muito, cara, olha isso aí, ó, isso aí, valeu, pra mim, ó, e aí, meu camarada, tudo bom? Como é que está a campanha, tá bem? Pô, tá beleza, cara, tá beleza pra caramba, não tá vendo? Rapaz, não, eu não suporto mais essa gente, tá, eu não suporto mais essa gente, é ficar, é ficar, é ficar, Ai, meu amigo, rapaz, eu tenho nojo desses caras, rapaz, eu não aguento mais essa gente, não, eu não suporto mais, não suporto mais apertar a mão desse cara, cara, rapaz, nem sei onde eles botam, nem, não, o cara está firme, vamos ganhar essa eleição, depois nós ganhar a eleição, nós passamos por cima deles, Eu tenho que ir, eu tenho que falar com o meu amigo, eu tenho que ir, tá, que ganham mais uns votinhos pra nossa campanha, Ô, rapaz, ô, eu tô mais que passei rápido mesmo, cara, por favor, não aguento mais esses caras, rapaz, Tá, vou ficar apertando a mão desses malucos aí, esses retardados, rapaz, nem sei onde eles botam essa mão, botam a mão na bunda, sei lá, E o cara dizer, vou amputar esse braço daqui a pouco, de tanto nojo que eu já soube esses caras, tá, ô, ô, meu amigo, Não, 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 desculpa, não, não, eu tava pensando aqui, cara, como é que eu vou ajudar a família do, da, da população aqui dessa cidade, cara, não, E eu tô, eu tava me lembrando de ti, cara, eu tava pensando, pá, como é que tá aquele meu amigo lá, e fala, cara, Ô, sabe qual foi a última vez que tu falou comigo? Adivinha quantos anos? Quatro anos, quer dizer o quê? Foi na época dele, você não passou a mim, vocês são luxos, né, ou vocês só procuraram nessa época, né, cara? Ô, não aperta a minha mão aqui, né? Política é tudo safado mesmo, né? Não, ô, rapaz, ô, olha aqui o que eu vou fazer contigo, cara. O quê? Ó, eu vou lá na tua casa, ó, pra nós conversar, aqui, tá, porque, pô, pode ser que alguém tá ouvindo aqui. Tá, mas eu mandei um emprego pra mim depois da eleição. Meu amigo, tu tá, tu tá duvidando de mim, meu amigo. Ô, meu amigo, ô, eu vou carregar um empreguinho pra ti aí, pra te ganhar uma graninha boa, tá? Ô, cara, faz isso comigo. Eu gosto da tua família, porque eu gosto, cara, eu gosto muito da tua família, cara. Não, ô, isso, isso, ajuda, por favor, ajuda eu, cara, ajuda, por favor, eu tô petizando, tá? Tá bom, mas eu, é prometido, hein? Não, não, ô, eu vou arregar pra ti as coisas lá pra ti. Tá bom, então valeu, cara, eu vou te fazer propaganda nesse bicicleta aqui, tá bom? Tá bom? Ô, meu amigo, valeu, brigadão, ô, seu otário, seu babaca, seu infeliz, tá? Tá bom, que eu vou quebrar com a tua casa. Veja agora a política depois das eleições. Daí, ô, prefeito, beleza? Ô, pã, vai, me tirou o prometido. Um empreguinho e tal, me prometeu. Tá, escuta só, meu amigo, quem tu é? Ah, tá se fazendo. Tá se fazendo? Rapaz, tu cai fora daqui, seu babaca. Rapaz, tu cai fora daqui, seu babaca. Rapaz, 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 rapaz.